Porque está meio cheio. E eu queria informar, então, que o curso termina amanhã com uma mesa redonda, em que se tentará, de alguma forma, preencher os claros que ficaram dos depoimentos, das personalidades que participaram, de alguma maneira, dos episódios de 64 para cá. Essa mesa redonda será coordenada pelo senador Fernando Henrique Cardoso, e terá a participação do professor Francisco Wefford, do professor Paulo Sérgio Pinheiro, e do jornalista Cláudio Abramo. E a ideia é justamente essa, de tentar, de alguma forma, costurar as coisas que foram ditas aqui. E eu queria chamar para compor a mesa de hoje o reitor da Universidade de Campinas, o professor Paulo Renato, também o prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, o professor Plínio Detzen, e, finalmente, o governador Leonel Brizola. Aplausos Aplausos Obrigado. O depoimento do governador Leonel Brizola, principalmente do período de 1964, quer dizer, os fatos que se antecederam ao golpe e o próprio processo do golpe. Depois se abrirá o debate aqui com perguntas do plenário e, em função do número de pessoas, eu sugeriria que os interessados mandassem por escrito, muito embora haja um microfone aqui, quem tiver condições de se locomover pode depois se inscrever e colocar as perguntas. Eu vou fazer a mesma advertência que eu fiz em debates anteriores. O objetivo desse curso, que reuniu até agora políticos e personalidades de correntes políticas diferentes, todos eles, com um ponto em comum, eles não tiveram oportunidade de fazer esse depoimento nos últimos anos, em função de não estarem no poder e em função de até terem sido uns e outros perseguidos, mais ou menos. O objetivo do curso é tentar, através do relato direto das pessoas, saber um pouco da história. Eu acho, e a Unicamp e a Prefeitura de Campinas, que estão promovendo esse curso, consideram que é importante essa experiência do passado para que a gente evite de cometer os mesmos erros no futuro e no presente. Então, é só por isso. A advertência é no sentido de que, muito mais do que contestar ou apoiar o ponto de vista do entrevistado, o nosso objetivo é saber a experiência específica dele, concreta, nesse período de tempo que se passou de 1964 para cá. Com a palavra, o governador Leandro Brizola. Antes de tudo, a minha saudação a todos os companheiros integrantes dessa mesa, particularmente ao nosso reitor. A minha saudação a todos quantos nos honraram comparecendo a este recinto, estudantes, professores, trabalhadores, enfim. A minha saudação a todos vocês. Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas congratulações pela realização deste programa em torno de questões ligadas à memória de nosso país, de nosso povo. E eu faço, creio, muito convencido de que foi, está sendo uma realização oportuna, necessária, coerente. Anteontem, numa reunião que tivemos com o presidente Felipe Gonzalez, recordei uma conversa que mantivemos há diversos anos atrás. Em uma cidade, numa cidade, que até não recordo, mas no decurso de um congresso, uma reunião da Internacional Socialista. Ele, líder do PSOE, fora do governo, e eu, no exílio. discutíamos a questão da volta ao Brasil, falava-se já em anistia, e nós cogitando da restauração do partido. O nosso partido, que era o trabalhismo, muito difamado aqui no Brasil, inclusive dentro das universidades. Grupos de estudos em torno do populismo, e alguns deles nitidamente estimulados pelo regime, sempre visando desmoralizar, destruir aquele movimento. Tinha todos os defeitos, agora, eu, pessoalmente, era um produto daquele movimento. Como no decorrer desta minha intervenção, procurarei explicar por quê. Porque eu nunca fui um teórico, tenho estudado o suficiente para andar, para abrir os meus caminhos, fiz universidade, escola de engenharia. Mas eu, essencialmente, sou um empírico. Eu me oriento, oriento as minhas concepções, fundamento as minhas concepções, essencialmente em função das minhas experiências. As experiências vividas. É uma longa experiência, vem de muito longe. Hoje, eu estou com 65 anos, e comecei a me orientar por mim mesmo, muito cedo. Pertence a uma família dessas que vivem perdidas por esse interior. Uma família de camponeses. Meu pai morreu no movimento armado em 1922. Eu não o conheci, tinha um ano. E ali ficou a velha, na costa de um mato, com os filhos, viúva, trabalhando numa posse. E ali ficamos, anos e anos, trabalhando para comer. Praticamente, não comprava, mas não vendíamos nada. A não ser um bezerro, de vez em quando, para comprar sal e riscado. A velha fazia as roupas. Nós plantávamos trigo, tínhamos leite. Enfim, comíamos muito bem. Era aquela tradição portuguesa. Ela era moura. Uma descendência muito próxima de portugueses. Aquela camponesa pequena, mas extraordinária. Ao ponto que ela... Eu fui levado a me estender um pouquinho sobre ela, mas vocês me perdoem. Ela tinha os filhos de três em três anos. Ela amamentava os filhos três anos. E todos nós fomos razoavelmente bem criados, do seu ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. Ela alfabetizou todos os filhos. E depois de viúva, de um certo tempo, ainda casou com um vizinho. Também viúvo com mais seis. Então, éramos onze. Talvez daí venha a história do grupo de onze. Mas onze... Ela alfabetizou praticamente a todos. Então, veio dessas famílias, uma família assim, não pôde estudar. Toda essa criançada. E eu era o mais moço. E ela disse, este filho eu quero, porque quero. E fizemos muitas experiências. Nada dava certo. Até que um dia, dois mascates judeus pousaram lá. Nós já tínhamos nos mudado para uma periferia, de um lugarejo, porque... Ela havia perdido aquele lugar. Aqueles judeus deram umas indicações. Nós escrevemos uma carta. Veio um fascículo. E estudamos ali onde eu podia me encaixar. Era uma espécie de um patronato. Fui falar com o prefeito. O prefeito nos deu uma carta. Ela reuniu uns cobrezinhos. Me mandei para Porto Alegre, 700 quilômetros de lá. Não conhecia ninguém. Então, desde essa época, eu vivi muito intensamente. Minha vida interior foi muito intensa. Porque, como eu nasci naquele ambiente de tensões... Quer dizer, meu pai era uma legenda para mim, porque eu não o conhecia. Ele morreu. E foi uma coisa dramática. Porque já havia terminado aquele movimento armado. E já haviam assinado o armistício num acordo de uma pacificação em Pedras Altas, do Assis Brasil, que era o chefe daquele movimento. E ele vinha para casa desmobilizado. Ele e outros vizinhos iam ali estabelecer a repressão. Porque os chefes lá se entenderam muito bem, se pacificaram, tiraram fotografia. Agora, os camponeses que entraram naquilo... Meu pai era capitão provisório de um chefe que se chamava Leonel Rocha. Excelente, um homem excelente. Um camponês também. Então, e ali foram prendendo. Então, foi muito dramático aqueles momentos ali. Foram realmente muito dramáticos. Eu me criei sob aquela impressão. Isso trabalha a mente de uma criança. Tanto que meu nome era Itajiba. E eu era tão agitado que me botaram o nome de Leonel, por causa do chefe revolucionário, que era chefe do meu pai. Mudaram depois. Então, desde cedo. Quando saí, naquela viagem, devia ter uns 13 anos. Fui para Porto Alegre, 700 quilômetros dali. Lá deu tudo errado, não pude entrar, tive que começar a trabalhar. Porque eu achei que não devia voltar. Digo, eu vou voltar desmoralizado. Saí de lá para um colégio, agora volto sem nada. Fiquei. Bom, exerci naquela cidade tudo que... Tipo de trabalho, os mais modestos. Não vou me estender isso para não perder depois o principal do que na minha intervenção. Para dar uma ideia a vocês, por exemplo, eu já estava em Porto Alegre, nessa distância, só vivendo por mim, e não era registrado. Porque depois eu consegui entrar num curso daquela instituição, que era uma espécie de superintendência de cursos profissionais, de natureza industrial e de agricultura. Eu entrei para um curso de agricultura, porque eu já tinha o primário completo. Quando eu fui me matricular, depois de um monstro sacrifício, queria uma certidão de idade. Eu digo, mas certidão de idade. Eu só tinha aquela carta do prefeito. Eu fui verificar aí, tomar consciência, que não era registrado. Bom, depois de uma saga finalmente solucionada provisoriamente, eu próprio fui me registrar aos 14 anos. Só para dar uma ideia a vocês, um pouco da procedência de onde a gente vem. Então, isso é uma vida longa, de muitas experiências. Eu fui ver, por exemplo, um quarto de banho, que é uma coisa que nós acostumamos desde pequenininhos. Fui ver pela primeira vez um quarto de banho. Devia ter 12 anos. E fiquei muito admirado que era dentro de casa. Como é que esse pessoal faz as suas necessidades dentro de casa? A minha surpresa. Quando eu puxei a descarga, eu até corri, porque achei que ia inundar o banheiro. E assim por diante. Então, venho de longe em tudo isto. Quando eu ingressei no movimento político, o fiz por impulso muito livre, muito próprio. Já estava na universidade, trabalhei muito para chegar lá. Quando do movimento da redemocratização, em 1945, formávamos um grupinho de estudantes que trabalhavam duramente. Era um cabo, era um sargento, era um mecânico da Varig, era, enfim, um carpinteiro. Éramos um grupo de rapazes, dois ou três funcionários, trabalhavam duramente para estudar, para compatibilizar aquela situação. A universidade era aquele mundo um pouco distante de nós, porque, em geral, os estudantes da universidade todos tinham a sua procedência, vestiam melhor, e tinham seus estudos custeados. Enfim, nós convivíamos como um mundo que era muito fascinante para nós. Universidade conservadora. Nessa época, a universidade estava dividida em dois grandes contingentes. Um, o Partido Comunista. Circulava aquela literatura cebosa, o Prestes era aquela fascínio, preso. Eu tinha uma grande simpatia pessoal por ele, estava com un passo nessa direção. Mas a gente não podia falar com o pessoal do Partido Comunista, que ocupava metade da universidade. Sabe por quê? Eles sabiam tudo e nós não sabíamos nada. A gente queria falar com eles tal coisa, p, 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 p. Inclus parece que vinha nos polígrafos para eles, eles sabiam tudo. Então, pais que não precisavam de nós. Então, o nosso diálogo era muito difícil com eles. Do outro lado, era a juventude universitária conservadora sob a liderança do estudante de direito, Paulo Brossal. Essa era. Então, não tínhamos nada com ele, porque eles eram uma gente fina, punhos de renda, uma distância enorme. Apoiavam a canatura do brigadeiro, tinha o DN, o PL ali. Ficamos sem alternativa. Um dia nós vimos uma massa de trabalhadores, de gente com cartões de construção inscritos ali, com consignas e advertências, clamando contra umas ameaças que recaíam sob a legislação do trabalho e se alinhavam, em torno do Getúlio, que havia caído. Bom, nós nos sentimos atraídos por aquele movimento. Entramos ali. Aquilo acabou na fundação do partido. Eu dou esses antecedentes mais longínquos para vocês verificarem que há toda uma trajetória aí, que finalmente chega a estes tempos, onde eu estou aqui, de certa forma, até inconscientemente, construindo as minhas conclusões. o meu pensamento conclusivo. Foi um homem de 65 anos, os brisolos duram bastante. Eles têm as suas raízes aqui em São Paulo. Eu costumo dizer, até para tocar um pouco na curiosidade dos adversários, igual, eles morrem lá pelos 90 anos. Então, mas eu me preparo para empregar os últimos anos de vida ativa que eu possa ter, as minhas energias finais, em benefício do povo brasileiro. Então, eu me preocupo em, naturalmente, sem estar sendo inconveniente, usar as palavras para transmitir, esclarecer, elucidar o meu pensamento, dar os depoimentos que puder, estiverem ao meu alcance, contribuir para que o povo brasileiro se organize politicamente, para que não continue sendo uma massa de manobra, de grupos que fazem essas manipulações. Enfim, procurar oferecer a minha contribuição tanto quanto puder, sem quaisquer outras preocupações. Não tenho nenhum projeto pessoal no sentido de, bom, eu quero fundar uma empresa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Não, absolutamente. Considero-me uma pessoa independente de quaisquer jogo, de qualquer influência, nacional, internacional, seja o que for. Oriento-me pela minha consciência, naturalmente que há uma permanente discussão entre nós, estamos aí lutando para construir um partido, achando que é o nosso dever, os outros que pensam diferente, que construam os seus, é dessa convivência pluralista que nós vamos encontrar os nossos caminhos. Chego a ser uma conclusão final de que o nosso país é uma nação que não deu certo ainda e que não encontrará os seus caminhos, nem os seus destinos, a não ser através da convivência democrática, através de uma ordem democrática. No momento em que se instaurar o autoritarismo, o nosso povo perde a sua vez. se estabelecem os interesses dos grupos. Então, trabalho por isto. E quero, dessa forma, no dia de hoje, oferecer aqui a todos vocês que tiveram esse trabalho, não só de comprar um ingresso, eu até a primeira conferência que eu faço com o ingresso pago. Eu até me sinto muito feliz por essa particularidade. oferecer o máximo a esse respeito. Vamos nos situar em 64. E aqueles meses próximos, a março de 64, quando se desencadeou o golpe e se implantou o regime autoritário que se estabeleceu esses anos todos, por quase duas décadas. Eu terei que fazer remissão a alguns detalhes anteriores, alguma passagem, mas vou oferecendo a vocês um depoimento sobre algumas particularidades desse movimento. que nós estamos vivendo. Vejam, vocês devem ter ouvido antes deste ambiente de autoritarismo liberalizado que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo uma ordem democrática. Estamos vivendo o autoritarismo liberalizado. Todas as leis e castigos autoritários estão todas aí em plena vigência como a espada de Dâmocles sobre nós. Não caem em função do ambiente que se criou. Mas nada disso ainda foi revogado. Estamos lutando para construir uma democracia. Vocês devem ter ouvido antes e nesse próprio ambiente de hoje, aqui e ali, sobretudo através de uma leitura que outra, que o Leonel Brizola foi um dos responsáveis por esse golpe. Suas provocações, suas inconsequências, seus desbordamentos, seu radicalismo, sua agitação, enfim, teria provocado os deuses maus todos. e o desencadeamento desse golpe. Ah, bem, vamos tomar essa reiterada acusação que se fez a mim enquanto estava fora e que se fez a mim até mesmo depois que voltei. Então, mas eu pergunto. Isso foi em 64. E em 61, pouco tempo antes, o Leonel Brizola também foi responsável por aquela tentativa frustrada de golpe, eu espero que não me faça acusação. Porque em 61, o senhor Jânio Quadro surpreendeu a nação renunciando. Imediatamente, se instaurou uma junta militar. O João Goulart, vice, estava viajando para a China. as relações do senhor João Goulart com o Jânio Quadro já não eram muito boas. E as minhas, paradoxalmente, eram excelentes com o senhor Jânio Quadro. Porque eu vinha do governo do Juscelino, estava no governo do Rio Grande. e nunca me acertei bem com o Juscelino. Porque eu não me sentia confortado com a sua maneira de encarar certos problemas. Havia uma certa incômoda, uma certa distonia entre nós. e o presidente Juscelino era um homem muito fácil para assinar as coisas. Ah, um governador ia lá com um conjunto de papéis, saía de lá com tudo autorizado. Mas aquilo não funcionava. Passava a patinar e não funcionava na administração. Aquilo já era uma prática que se tornava famosa. E, uma vez, lá estive, ele assinou e eu fui ao Ministério de Viação para cumprir, para pedir o cumprimento daquela determinação e o ministro não estava. E trabalhava lá uma companheira nossa do partido. Ela até estava sozinha lá no gabinete, no meio-dia, todos iam de almoçar. Ela disse, olha, governador, não perca o seu tempo. Eu tenho aqui esse recado que o presidente mesmo, ele mesmo, me transmitiu para o telefone para entregar o ministro. E eu li, arregalei os olhos. Era um recado no sentido que ele, embora tivesse assinado, para não desagradar o governador, mandava dizer ao ministro que era para não cumprir. Bom, nunca mais pudemos nos entender. E o senhor João Leuquardo assumiu e adotou novas práticas. Ele não foi ineficiente, até surpreendeu a nação como um presidente eficaz. Eu, por uma questão de justiça, devo dar esse depoimento. Embora adversário dele, passamos a ter excelentes relações. Embora eu notasse algumas coisas estranhas no governo dele. Na ocasião, ele foi à Uruguaiana encontrar-se com o presidente Frondizzi. E eu fui recebendo no aeroporto, em Porto Alegre, muito bem, me colocaram à disposição dele, etc. Ele disse, não, governador, vamos juntos, temos muito o que conversar. Perfeito. Telefonei da minha mulher, me disse, olha, vou para a Uruguaiana com o presidente. Perfeito. Sentamos no avião, e ele entusiasmado. Sentamos lá atrás. Os generais, os gás, eles deviam ir lá na frente. Avião pequeno, um Douglas DC-3. E ele falava, falava, falava. Ele foi falando de tal forma, com tal entusiasmo, e chegando em cima de mim, assim. E eu, ficava meio de lado, e foi chorando, por rir as lágrimas, e dizia, é governador, governador. Este país parece que só tem seu mesmo, só o que lhe pertence é a sua bandeira, nada mais. E corri as lágrimas. Eu digo, por mais que o presidente esteja emocionado, tudo isso, para mim, governador, eu chorar, adversário, e vinha em cima de mim, eu fiquei... Depois se recuperou, tudo bem. ele me tinha preço, mas eu achei estranho aquele treinamento de emoção, achei que era demais. E me disse que ia condecorar o Guevara. Agora, quando ele vier à reunião de Ponte Leste, aliás, governador, eu quero que o senhor aceite o convite para só pertencer à delegação que vai a Ponte Leste discutir a aliança para o progresso do presidente Kennedy. Está bem aí, presidente, eu me sinto muito honrado, dou mesmo. Aliás, fui nessa delegação, o Roberto Campos era o presidente, eu era o vice. Maravilha. se alguém depois quiser saber detalhes sobre isso, eu relato também. Mas vamos lá, vamos avançar. Estávamos no dia 25 de agosto, dia do soldado. solenidade lá em Porto Alegre, no Parque Farropilha do Exército. Palanque. Parece que juramento da bandeira, uma coisa assim. Chovia a cântaras. Muito bem, tudo bem. Era mais ou menos o que, umas 10 horas da manhã, chovia a cântaras. Eu estava ali. Uma daquelas, o general Muricy, que era um general muito comunicativo, embora tínhamos notícias de que era um direitista. E muito interessado sempre em saber como era a polícia militar do governo do Estado, a brigada. Era chefe do Estado-Maior. chegou nos ouvidos do general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, e disse qualquer coisa. Eu digo, bom, daqui a pouco, eu vi que o general Machado Lopes fechou a fisionomia. Chamou ele de volta. Disse qualquer coisa, depois se dirigiu a mim. Diz o governador, está chovendo muito. Nós vamos suspender a solenidade. Eu achei aquilo tudo muito estranho, mas está bem. Suspendi a solenidade, nos pedimos. Eu fui para o escritório da Caixa Econômica Estadual, porque tinha uma reunião e uns despachos especiais a fazer lá. Quando ali, pelas onze e meia, mais ou menos, telefonou o meu chefe, meu chefe de serviço de imprensa, o governador, está chegando a notícia que renunciou ao Sr. Jornal de Quadros. Ele falou, ah, isso é verossímil, não tem sentido. Dali a dez minutos, outro telefonema, diz, olha, a França Presta, está lá no teletipo, pá, 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 a mesma coisa. Bom, a partir dali, passei a acreditar, constatar as coisas. Foi todo um processo muito delicado, muito tenso. Se quiserem também, depois posso relatar em mais detalhes. O fato é que aqui em Brasília surgiu um manifesto dos três ministros militares dizendo que não aceitava a posse do vice-presidente. E eu logo tomei providências lá, por exemplo, de pôr em prontidão a polícia militar. e comuniquei ao general, digo, general, eu vou tomar providência sobre a ordem pública porque notícias são tão ruins. Está confirmado, está confirmado, está confirmado. E ele ia a Porto Alegre dali a três dias, o presidente João de Quartos, para fazer um período de despachos lá. E até ocorreu um detalhe muito interessante, que ele mandou, mandaram um telexo do palácio dizendo que o presidente, como ficava lá duas noites, que queria na cabeceira da cama todas as noites uma garrafa de vinho do Porto Lágrima Criste. O general perguntou se eu tinha. Estou fazendo? Pelo telefone? Digo, não, não temos. Então mandou buscar em São Paulo, mandou uma pessoa buscar em São Paulo. Então, nessa ocasião que eu perguntei se estava confirmado, diz o general para mim, disse, olha, governador, eu vou lhe levar uma garrafa. Ao menos vão ficar com aquelas garrafas. Se eu fico com uma, eu fico com outra. Para poder guardar de lembrança desse episódio. Bem, as coisas foram se agravando. Quando subimos do manifesto, eu falei com o general por telefone. Digo, general, está vendo isso? O ministro da Guerra está dizendo lá que não vai dar posse para o vice-presidente. E o que o senhor acha disso, general? Por telefone. Ele diz, bom, bom, governador, eu não vou me definir. Assim, por telefone. Eu digo, iiii, a coisa está ficando feia. Digo, o senhor, diz assim, mas, o senhor sabe, governador, eu, em qualquer circunstância, fico com o exército. bem assim, ministro. Eu digo, bem, general, o senhor me obriga a lhe dizer uma coisa que eu não tinha intenção, general. Eu quero dizer, com toda a franqueza, que, seja qual for a circunstância, eu fico com a Constituição. Isso é ele. E senti o diálogo cortado com ele. Digo, bom, agora, vamos nadar para cada um para o seu lado. Eu vou fazer o que eu puder aqui. não só as providências locais que procurei tomar, quanto procurei me ligar com as pessoas aqui, o telefone, muito precário naquele tempo, antes que, depois me cortaram os telefones, está lá. Ficamos isolados. Mas, enquanto eu pude falar, ali, mais umas 30 horas, eu consegui contratar com muita gente. Por exemplo, eu falei com o governador de São Paulo, o senhor Carvalho Pinto. Ele me dizia, é, governador, vamos na calma, eu acho que nós temos que encontrar uma saída. Mas, digo, mas, governador, o senhor não se disponha a formarmos uma frente de governadores para garantir a legalidade? A Constituição? Muito tranquilo. Falei com o comandante do segundo exército aqui, já um mota, me tratou muito bem, cortesmente, mas também sempre jogando o assunto para frente. Quando eu consegui falar com alguns generais lá no Rio, que estavam fora de função, alguns se dispunham até a ir para lá, e nós conseguimos levar dois. Porque, naquela situação que estava, digo, bom, vamos ver, aqueles que puderem vir, que venham. e consegui contatar com o general Costa e Silva, que estava comandando em Recife, queria que se chamasse de quinto exército naquele tempo, quarto exército. Foi um diálogo horrível, porque ele entrou rachando, governador, o que o senhor deseja? Digo, general, estou lhe telefonando, porque está essa situação que se formou, o senhor vê a Constituição e toda essa liberdade pelas nossas relações, o senhor serviu aqui, eu gostaria de lhe ponderar que nós não podemos permitir que se rasga a Constituição. Bom, ele me botou os cachorros, me tocou os cachorros, governador, o senhor não me telefone mais para cá, eu quero lhe dizer que eu estou como ministro do exército. Enfim, foi grosseiro comigo e eu tive que também ser grosseiro com ele. Aí formou-se uma inimizade muito grande. Eu disse para ele, se você não passa de um golpista, seu isto, seu aquilo, porque não tinha maneira. Tu és um golpista o que você é. Porque ele foi grosseiro comigo. Bom, chama daqui, chama dali e o João Goulart na China. O Lacerda, governador do Rio de Janeiro, fechou tudo. Passou a censurar os jornais, rádio e desencadeou a repressão. Aqui em São Paulo as coisas foram se fechando também. E Minas, igualmente. Aí eu fui conseguindo muito pouco diálogo para me cortar as ligações lá. Criou-se um quadro de tensão muito forte lá no Rio Grande do Sul e a Junta mandou uma determinação que aí fez com que as coisas se precipitassem. Estávamos lá no terceiro dia, mais ou menos, daquelas tensões, quando um rádio amador me telefonou lá para o Palácio dizendo que tinha ouvido um diálogo pelo rádio onde havia uma ordem para o Exército usar a força que quisesse no sentido de destituir o governo. Usando tanques contra o Palácio, enfim, toda uma determinação e ordens para a base aérea bombardear o Palácio. Aí eu digo não, creio nisto. Aí um pouco outro e mais outro e mais outro e mais outro confirmado aquilo, eu digo bem, só estava uma rádio no ar lá em Porto Alegre, que era a Rádio Guaíba, porque as outras todas nós tínhamos pedido para irradiar um manifesto do Jean Lott em favor da legalidade e cada rádio que lia o Exército ia lá e tirava o cristal. Só uma se recusou que foi a Rádio Guaíba. Eu digo, bem, não tem outro caminho, eu vou requisitar essa rádio, vou ocupar com a força do Estado e vou trazer o microfone para cá e vou dizer, explicar a opinião pública da situação tomaram uma atitude. Eu digo, bem, porque a nossa situação aqui agora é de tubir ou não tubir. E nós vamos ficar desmoralizados. Governador eleito em função da Constituição. Era governador devido à Constituição. Deixar de lutar pela posse do vice-presidente eleito. Vice-presidente legal, legítimo. Há mais presidente do nosso partido. E eu ainda dizia pessoalmente, ainda meu cunhado e meu amigo, eu fico desmoralizado. Não tem, agora entramos nisso e não podemos sair mais. Então, trouxemos a rádio para o palácio, ocupamos, e eu fui à rádio e botei os pulmões para fora, botei o coração para fora. Bom, aquela locução que eu nunca mais consegui ouvir porque, não sei, perdeu-se essa gravação, eu nunca mais consegui ouvir. Ler, sim, mas não é a mesma coisa. Lito lá no porão do palácio. Me recordo que o engenheiro Simon, que era o técnico, depois foi presidente do clube de engenharia, tinha uma luzinha vermelha lá. Ele dizia, governador, enquanto aquela luzinha vermelha estiver acesa, nós estamos no ar. E foi até o fim. Bom, quando terminei de falar, tinha 100 mil pessoas na frente do palácio. Aí criou-se todo um... Nós chegamos a entrar nos próprios quartéis. Tínhamos dirigido a onda curta para o país. Aqui eles mandavam marchar uma unidade do exército contra nós. e os oficiais se reuniam e votavam. Diziam, não, é uma ordem ilegal, não vamos cumprir. Isso aconteceu aqui em São Paulo com várias unidades. Bom, enquanto isso, o João Goulart vinha vindo. Eu já não tinha mais telefone. Claro que esses grupos políticos caíram todos sobre o João Goulart, foram indo e estão dando informações a ele e uma coisa completamente diferente da realidade. Criou-se uma simpatia no povo brasileiro muito grande. O golpismo, no meio das forças armadas, começou a se isolar. Porque as próprias integrantes das instituições, todas, assumiam posições legalistas. E com entendimentos lá e daqui, numa madrugada, finalmente, o João Goulart vinha já pelos Estados Unidos, pelo Pacífico, vinha pelo Uruguai para entrar por lá. Ele não tinha ideia do que estava e nem nós em comunicação com ele. Havia lá no Uruguai do Sul mais de 100 correspondentes estrangeiros. Houve uma mobilização bastante ativa, porque o Terceiro Exército acabou se entendendo conosco. porque ele próprio foi sentindo o comando geral aluir a sua situação, porque e essa trava de um homem de formação moral, respeitado, já Machado Lopes, ele sentiu que não tinha como proceder diferente. Foram momentos ricos de experiência, muito ricos de experiência. Coisas assim, por exemplo, naquele quadro de tensão, sem saber o que o Terceiro Exército ia fazer, nós mobilizamos da Brigada Militar tudo o que tínhamos. a Brigada Militar tinha um armamento inconvencional com a Polícia Militar guardado, um armamento tchecoslovaco, que era na briga do Flores da Cunha com o Getúlio, e o Flores da Cunha trouxe escondido esse armamento de contrabando e a Brigada guardava lá. Então, quando tiramos aquilo, nas metradoras antigas, desta grossura, ponto 50, cartuchos assim, mas dava 10 tiros e saía um, porque a munição não prestava. Mas o Exército também viu aquilo, não sabia. Criou-se um quadro de tensão muito forte. E o ambiente do Terceiro Exército foi realmente muito afetado pela violência daquela decisão. Então, por intermédio de um oficial, fizemos um contato com um general do interior. O general era o Mar Osório, que comandava uma divisão do Exército. Mandei lá num aviãozinho, era um primo dele, para saber. Ah, um aviãozinho voltou em seguida, dizendo, não, já estou sob rodas, só preciso de 11 trens. pedia mais 700 caminhões, ou seja, nós tratamos de fornecer aquilo para ele, tal e coisa, e ele foi se deslocando por conta dele. Tanto que ele chegou até o Paraná, aqui, divisão dele. E houve muita coisa, muitos detalhes ricos de experiência. finalmente chegou, o presidente João Goulart, fizeram o entendimento. O Congresso, numa madrugada, violou todas as suas regras, seu regimento e a própria Constituição, e votou uma emenda instituindo o parlamentarismo. Um parlamentarismo capinga, um parlamentarismo defeituoso, um regime exótico, instituiu o regime parlamentar e não permitia a dissolução do Congresso. Para evitar, para tirar os poderes do João Goulart, a fim de que ele assumisse, sem os poderes de um presidente presencialista. Nós não podemos evitar. Ele, ao chegar, já em Montevideo, falamos por telefone, que é a única comunicação que eu tinha com o Montevideo. Aí, ele, ao chegar em Porto Alegre, de certa forma, já tinha aceito essa, essa, feito uma composição com o Congresso, para assumir naquelas condições. um dos coordenadores desse foi o doutor Tancredo. O doutor Tancredo foi ao encontro dele em Montevideo e ia parar em Porto Alegre. O avião dele sobrevoou o aeroporto, nós até limpamos as pistas, porque lá já, nessa altura, estava tudo na nossa mão, para ele passar, para ele posar. Deu três voltas sobre a pista e foi embora. Parece que adivinhou, que a nossa intenção era segurar o doutor Tancredo, não prendê-lo, segurá-lo, utilizar o avião para buscar o João Goulart, para dizer um não ao parlamentarismo. Mas ele adivinhou e foi. Bem, quando chegou o presidente João Goulart, que é claro, todo aquele movimento já era, àquela altura, uma estruturação humana, porque houve muita mobilização. No interior, as pessoas se organizavam espontaneamente. O próprio exército se integrou naquela mobilização e já orientava, estruturava a formação de contingentes provisórios para ver o que ia ocorrer. Então, era uma estruturação humana. Então, nós nos reunimos, antes da chegada do João Goulart, e fixamos um pensamento que eu expressei em cinco itens. Ele chegou, palácio, nos reunimos numa mesa, ele, o general Machado Lopes, o Francisco Bouchard da Rocha e eu. E ali eu disse a ele o seguinte, agora, eu me encontro muito cansado, estudos estou, já não sei quantas noites eu não durmo, consigo dormir sentado nessa cadeira aí, e tenho a preocupação de não criar problemas. passei a ele todas as minhas responsabilidades, mas eu quero deixar aqui o meu pensamento. Eu acho que o Congresso violou a Constituição. Eu acho que esse Congresso não pode continuar mais. Nós estamos com a Constituição violada. O Congresso não podia fazer isto. Porque uma Constituição não é somente violada por forças armadas, pode ser violada pelo Congresso. contra a vontade da população. Esse Congresso violou a Constituição. Eu acho que o vice-presidente não pode aceitar a presidência dessas condições. Eu preconizo que nós devemos subir. Nós vamos encontrar solidariedade em toda parte. Eu estou seguro que São Paulo vai ser um ambiente de grande solidariedade e apoio a sua posição. Deixei escrito deve estar em algum lugar esse papel dizendo que nós entendíamos que nós devíamos subir com as forças que possuíamos. O Congresso devia ser punido pela violação que fez da Constituição e ser convocada eleições para 30 ou 60 dias para a eleição do novo Congresso ou de uma Assembleia Constituinte. meu ponto de vista ficou ali isso não prevaleceu o presidente assumiu assim nós depois passamos a lutar por um plebiscito. Deixei claro também o seguinte que não prevalecendo o nosso ponto de vista nós estávamos preocupados para não criar dificuldades. Depois houve uma campanha um ano depois para que se realizasse um plebiscito para dizer se o povo queria aquele regime ou não queria. e houve esse plebiscito de cada 10 pessoas 9 votaram pela derrubada do parlamentarismo e o presidente João Goulart recuperou seus poderes. Quer dizer eu acho que o povo brasileiro deu ao presidente João Goulart tudo o que ele podia dar e deu até o risco da sua vida porque naquele momento a população civil estava disposta a lutar a desenvolver uma luta armada para defender a legalidade defender a legitimidade defender o seu direito conseguiu dividir o exército o terceiro exército ficou nessa posição e tal era o apoio público pelo Brasil inteiro aqui devem existir muitas pessoas que foram testemunhos protagonistas tal era o apoio público que as pessoas davam de radinho assim para ver o que dizia lá a rádio Guaíba porque fecharam tudo censuraram tudo todos os jornais estavam praticamente publicando as páginas em branco o povo brasileiro se dispôs a dar a sua vida para que o presidente João Goulart assumisse houve aquele aquela negociação ele assumiu daquela forma acho que cometeu um erro que a partir de um certo momento tal era um ambiente público que era de correr algum risco nós tínhamos limpado o Brasil de golpismo não tinha ocorrido em 64 quem sabe que avanços esse país teria dado no sentido democrático e das reformas sociais mas eu acho que nós todos não estávamos preparados eram muito jovens eu devia ter nessa época 37 anos o João Goulart 42 éramos muito jovens bisunhos de certa forma e não tínhamos ainda necessária consciência política faltou naquele momento um grande chefe e nós tínhamos avançado contra todas as ignomínias que ocorreram depois assim mesmo ocorreu a questão do plebiscito foi uma luta existem muitos detalhes aí importantes sobre também a derrubada daquele regime que é a própria posição do presidente João Goulart que eu entendo que ele também por ser muito jovem era um homem cheio de virtudes mas como eu como todos nós despreparados para aquelas responsabilidades ele vacilou muito e se iludiu com muitas coisas organizou primeiro aqueles gabinetes ele queria governar quando não devia quem tinha que governar era o gabinete e vem gabinete cai gabinete sai gabinete ele levando aquelas responsabilidades se desgastando mas veio o plebiscito ele retomou muita força e eu recordo que uma vez conversando com ele ele me disse assim olha Bisola eu eu me recuso a botar essa coroa na minha cabeça aí são nove milhões de votos contra um milhão digo certo mas isto é uma é a vontade do povo brasileiro tem que ser implementada porque senão isso pode ter uma péssima consequência é preciso que haja um governo agora de grande dinamismo de grande autenticidade vamos caminhar firmemente para as reformas sociais bom e as vacilações compôs um governo um ministério muito confuso com o PSD né com também alguma agenda da UDN um ministério confuso que acabou não definindo nada e foi se desgastando foi se desgastando sabe que um governo logo vai passando a se tornar prisioneiro de muitas influências e grupos de interesses que se instaura que se estabelece como agora vocês estão assistindo dentro dos próprios palácios o nosso partido fraco ainda sem expressão e eu lutando junto a ele para convocar uma convenção assim como agora estão lá junto ao doutor Ulisses eu queria uma convenção e o que nós temos que fazer porque as divergências eram tão grandes já entre nós eu já havia deixado o governo do Rio Grande do Sul concorrido para deputado federal pelo Rio de Janeiro e finalmente achava que nós devíamos convocar uma convenção do partido digo tu deves convocar uma convenção vamos fazer uma convenção e lá você como dirigente do partido e presidente da república deve dizer eu posso ir até aqui eu não posso ir além quem me quiser forçar para eu ir além que passe para a oposição digo ao menos isto define uma situação e os sindicatos como deu muito combativos enfim um clima muito inorgânico na vida brasileira enquanto isso o golpismo andando por toda a parte eu havia partido dessa questão de que por eu ter tido uma atuação pública intensa como não tive também com o golpe de 55 que quiseram impedir a posse do Juscelino e nem com de 54 que levaram Getúlio ao suicídio que já tinham destituído do governo Getúlio quando ele se suicidou então isso foi um pretexto tomaram a mim como cabeça de turco para poder se cobrir mas na verdade eu vivi uma grande inquietação porque estava havendo o desenvolvimento da conspiração eles nunca se conformaram os mesmos que golpearam Getúlio em 54 os mesmos que não quiseram dar posse ao Juscelino eleito em 55 os mesmos que quiseram dar o golpe em 61 foram os mesmos que estavam articulando o golpe em 64 estava se vendo na verdade as coisas se precipitaram o governo já sob grande desgaste porque o povo brasileiro é um povo insatisfeito frustrado tem tido muitas decepções com os políticos que muitas vezes se tornam dissidentes das elites dirigentes das classes dirigentes e vem fazer política popular e mais com quando acendem se confundem no mínimo se confundem e se desgastam e o povo se expõe porque o prestigiou se expõe contra a repressão então tem sido isto assim a história do povo brasileiro eu admitia que as tensões iam realmente se desencadear em junho mas o quadro era de tal ordem tais as interferências as mais estranhas inclusive dinheiro estrangeiro houve interferência aberta de organismos estrangeiros da própria embaixada americana porque houve essa época os Estados Unidos vendia trigo para nós e para o terceiro mundo há 25 anos de prazo e parte daquele dinheiro aquilo era pago em cruzeiros verba que se recolhia embaixada americana e nitidamente aquilo tornou-se claro aquela verba eles aplicavam milhões e milhões para subsidiar instituições aqui criou-se um organismo para eleger deputados chamado IBAD e organismo de capa de ser organismo de pesquisa de estudos eram todos centros de conspiração isso está educado hoje amplamente uma ampla literatura de investigação tudo aquilo sabíamos mais ou menos somente depois é que se ficou tudo mais claro foi quando num determinado momento um general em Minas Gerais de Almorão se insurgiu o general Mourão era uma pessoa até de diálogo conosco temos que servir no Rio Grande do Sul houve até um caso em que ele se mostrava muito grato a mim de uma criança um netinho dele que morreu vítima em Santa Maria e eu então mandei um avião levá-lo para Montevidéu enfim uma providência que me devia tomar na hora ele ficou muito grato ele era um homem meio sabe não era uma pessoa equilibrada no sentido de uma cabeça bem assentada ele às vezes participava de uma roda até conversando política e ficava quieto assim como quem estava ouvindo com assentimento até então ele e rompeu em Minas Gerais com mais outros chefes militares o governador Magalhães Pinto junto num movimento que eu até tenho por ele um certo respeito porque era um levante vamos dizer como foi o de 32 em São Paulo embora embora o de 32 fosse com razões claras frente a uma situação evidente e o de Belo Horizonte não deixava de ser um movimento que se rompia contra um poder maior que era o governo federal avançou até Juiz de Fora chegou até a posse de Petrópolis o governo federal movimentou tropas oficialmente para enfrentar os rebeldes mas é de muito desgaste a situação do governo mesmo nas estruturas militares e houve ali um certo debilitamento da resistência do governo até passagens de oficiais para o outro lado e o que determinou o deslocamento do presidente João Goulart para Brasília e o colapso daquelas forças ali a aeronáutica base aérea de Santa Cruz estava fiel ao governo queria bombardear a situação no Rio se deteriorou porque faltou uma determinação a impressão que eu adquiri eu não estava no Rio estava em Porto Alegre dias antes tinha estado no Rio de Janeiro levei por exemplo a responsabilidade muito desses movimentos de sargentos e marinheiros no Rio e a verdade é que rigorosamente não tive nenhuma ligação com esses movimentos eu mantinha até uma certa restrição sempre que se aproximavam de mim tinham contato comigo eu aconselhava eles a procurarem determinados oficiais legalistas que estavam numa posição correta comandos militares para evitar o problema de quebra de hierarquia e sentia que o quadro do Rio se deteriorava muito então eu lá em Porto Alegre me preparava para embarcar para o Rio de Janeiro até me despedir da minha mulher estava quase na hora do avião sair assim pelas sete horas da noite vários companheiros aí no Rio insistindo para mim vir que para interferir naquele quadro de indecisão e de deterioração e eu estava decidido a vir e eu acho que se eu tivesse vindo para o Rio de Janeiro eu francamente fora de pretensão eu acho que o golpe de 64 não teria se dado como se deu em toda franqueza eu tinha vamos dizer liga assim tinha relações influência influências que me permitiam pelo menos que essa tropelia contra os direitos políticos do povo brasileiro seus direitos democráticos não saísse assim como saiu então eu já com para sair do aeroporto fui me despedir de um grupo de oficiais que estavam lá tinha chegado lá na minha casa e estavam assim num gabinete que uma biblioteca possuía ouvindo rádio falava o presidente João Goulart para os sargentos e eu me detilho ali um pouco quando eu via o tom do discurso do presidente João Goulart eu disse àqueles oficiais digo ó eu acho que não é necessário que eu falar porque eles tinham ido lá para insistir comigo para que eu não viesse para o Rio de Janeiro que ficasse lá porque ia haver uma mudança no comando do terceiro exército naquela noite lá chegava o general Ladário já ia ser nomeado para assumir o comando do terceiro exército naquela crise porque o terceiro exército estava praticamente sem comando e como havia uma conspiração lá no sentido de impedir a posse dele eles achavam é importante que eu estivesse lá para esperá-lo acompanhá-lo e ir com ele para lá para o terceiro exército e eu digo não esse é um problema que vocês resolvem aí eu vou para o Rio de Janeiro quando eu vi aquele discurso tais os seus termos que eu achei que o presidente João Goulart estava firmíssimo porque não há dúvida que era um discurso demasiadamente drástico só uma autoridade um presidente que se encontra muito sólido e muito autorizado a fazer aquele tipo de manifestação que de certa forma afetava um pouco aquele contexto estrutural das forças armadas se ele está fazendo isso é porque pode então eu não vou comuniquei o telefone para o pessoal lamentaram muito então eu vou ficar bem eu acho que se eu tivesse ido ao Rio de Janeiro eu teria desencadeado uma resistência que eu francamente esse golpe pelo menos tomaria um outro curso porque a questão se processou assim eles empurraram a porta e a porta no máximo rangiu um pouquinho assim abriram não encontraram nada ocuparam a peça tinha outras duas portas empurraram as outras duas portas também não encontraram resistência nenhuma foram ocupando e assim foram ocupando toda a casa o presidente João Goulart lutou até o fim para que não houvesse um tiro isto se confirmou quando ele depois se deslocou do Rio para Brasília de Brasília se deslocou para Porto Alegre ele chegou lá mais ou menos pelas 5 da manhã naqueles dias e nós fizemos uma reunião ali pelas 7 horas da manhã na casa do comandante do terceiro exército aí o general Ladário foi uma reunião dramática porque ali permanecemos durante uma hora e meia numa confusão ali se encontravam oito generais então eu tive um rápido diálogo com o general Ladário ele esteve de acordo comigo e eu então propus ao presidente realizar uma reunião dele dos generais e eu ele concordou então eu pedi logo a palavra e propus o seguinte que ele sob a segurança de uma divisão do exército da região se deslocasse para São Borja e que ele naquele momento nomeasse o general Ladário ministro do exército e eu pedia que ele me nomeasse a mim ministro da justiça e que o general Ladário e eu tomaríamos todas as providências para defender a legalidade aí se levantou um general que tinha tido um atrito com o general Ladário de madrugada quando esperávamos o presidente João Goulart lá no depósito de carga da Vare que estávamos lá aguardando porque esse general tinha mantido um diálogo aqui com o general Costa e Silva querendo aderir e o general Ladário foi muito risco com ele então se levantou aquele general me lembro bem o nome dele ele deu uma entrevista na Cruzeiro depois da época revista Cruzeiro sobre esse momento ali onde ele me acusava de comunista ele diz que não é comunista mas ele tem olho de jacaré pele de jacaré dito de jacaré tem boca de jacaré como ele disse que não é jacaré me acusava assim então eu disse numa atitude presidente o senhor não concorde com isto o general Ladário militarmente está tudo perdido o senhor não concorde isso é uma loucura enfim nessa posição aí o general Ladário pediu para ele ficar quieto e declarou o seguinte uma das coisas extraordinárias que vivi naqueles dias foi conhecer este homem o general Ladário que eu não conhecia conhecia ali aqueles dias ele disse o seguinte olha general diz um general do exército que jura o cumprimento e defesa da legalidade mesmo com o risco da sua vida ele tem que defender a legalidade e não pactuar com movimentos golpistas como está acontecendo com muitos colegas agora lá ele ficou assim até o fim esse assunto em nada se decidiu o terceiro exército já estava um pouco já estava em dificuldade em algumas áreas como aqui no Paraná por exemplo adesões ao golpe mas lá tinha uma situação mais ou menos boa mas não era o mesmo entusiasmo dos 61 tudo era muito diferente tanto junto a oficialidade legalista quanto especialmente ao povo e aos trabalhadores estudantado tudo muito diferente entusiasmo não era o mesmo quer dizer o governo desgastou-se perdeu-se nas suas vacilações também entrou em negociações com o fundo monetário quer dizer perdeu-se perdeu-se o rumo ocorreu uma situação muito importante naquele momento quando surgiu em Belo Horizonte aquele surto reverde visando derrubar o governo federal claro que a situação no Rio de Janeiro no país inteiro mas especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo sensibilizou-se muito e começaram a tomada de posições um era contra outro era a favor um era contra outro era a favor e começaram a se abalar as estruturas militares parece que tudo colaborava o ministro do exército era o general Jair se encontrava no hospital operado então substituía interinamente o ministro um general jovem recém promovido um general de brigada chamado general bom tempo quer dizer era um jovem perto daqueles velhos e veteranos generais cheios de autoridade que estavam lá no próprio palácio da guerra no Rio de Janeiro então diante daquele quadro o general Costa e Silva que estava parece que num determinado andar superior baixou para o gabinete do ministro do exército e se estabeleceu lá resolveu assumir o ministério e não encontrou nenhuma resistência porque ele era um jovem general que não tinha nenhuma autoridade para impedir que o general Costa e Silva assumisse então este um homem com aspirações políticas ele era um homem que gostava do diálogo político muito ferido pelo que aconteceu em 61 a partir daquele diálogo comigo depois eu próprio insisti junto ao presidente João Goulart que ele não podia permanecer comandando o quarto exército e assim mesmo levou meses para tirá-lo e ele ficou muito ferido com isso especialmente com tal de Brizola não queria nem ouvir falar nem na sombra desse cidadão então assumiu claro também queria sua revanche nesse instante processou-se um outro golpe dentro do golpe os setores internacionalizados da economia dos grupos conspirativos com alguns militares passaram a dirigir aí os acontecimentos por quê? o grupo de Minas não tinha nenhum projeto político eles arrancaram assim e não tinham nenhum projeto político aqueles movimentos sim possuíam projeto político então o general Mourão chegou a Petrópolis desceu a serra e foi ao ministério chegou no ministério parece que o general Costa Silva se fez que estava dormindo e mandou dizer para ele que conduzisse a tropa dele do Maracanã disse que passou até mandar levar Coca-Cola para a tropa e dessa forma ele passou a consolidar a sua presença a sua presença no ministério enquanto isto essas correntes todas lançaram a seguinte consigna eu me recordo ainda que os órgãos dos diários associados da imprensa brasileira inteira manchetearam assim todo o poder ao exército parecia aquela consigna lá da Rússia todo o poder aos soviets todo o poder ao exército eu no começo a esta altura nós já estamos um pouco que lá em Porto Alegre quando João Goulart decidiu não fazer nada e se retirou para São Borja o general Adário tinha dito a ele o seguinte presidente eu estou de acordo com o que propõe o governador Brizola deputado Brizola eu e ele vamos tomar todas as providências eu posso armar aqui 110 mil homens civis faço a limpeza do comando do terceiro exército e nós vamos proceder em defesa da legalidade eu não tinha ideia daquela situação mas depois as coisas se confundiram o presidente achou que não devia haver tratamento de sangue porque recebeu nesse momento também a informação sobre a presença da esquadra americana aqui nas costas do país então ele achou que era um sacrifício demasiado depois examinando a situação eu também achei mais tarde também cheguei a conclusão de que a causa estava perdida e nós íamos podíamos resistir mas íamos resistir para perder sacrificando muita gente então talvez tenha sido uma decisão feliz naquela hora final antes não como em 61 tudo era muito diferente praticamente não ia haver luta armada em 61 era uma marcha com o povo junto então o general Ladário disse ao presidente estou de acordo com tudo isso mas se vossa silência der ordens porque eu sou um general legalista se o presidente da república não me der ordens eu não vou proceder dessa forma quando o presidente decidiu não resistir então ele pediu licença ao presidente para voltar ao quartel general se exonerar e pedir substituição ao ministro foi o que fez cessou a luta lá em Porto Alegre e deu uma espécie de virada e começou a repressão aí clandestinidade eu passei a observar os acontecimentos da clandestinidade então aqui no Rio de Janeiro quando surgiu essa consigna que eu já estava me encontrava clandestino escondido quando lia aquela consigna no jornal todo o poder é o exército vejam que através disso eles consumavam um golpe com as tendências com a natureza do regime militar que se instituiu vejam lá primeiro o movimento de Minas já estava terminado porque foi um passeio de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro que a rigor se houvesse atrás um projeto político um programa político tinha o direito de chegar e ocupar o ministério da guerra seria o general Mourão que tinha que chegar e ocupar o ministério da guerra e até prender o general Costa e Silva porque era uma espécie de oportunismo quem tinha feito a insurgência para derrubar o governo era o movimento de Minas mas não tinha projeto político não tinha ideias e acabou no Maracanã aí se consolidou o general Costa e Silva e tudo mais com esta consigna todo o poder ao exército porque achava que ia haver guerra civil reação do outro lado e que tinha que dar todo o poder ao exército tudo isso que eu disse tem um fundamento histórico em 1930 quando as forças armadas as forças provisórias revolucionárias do sul subiram que chegaram em São Paulo houve também um golpe no Rio de Janeiro do ministro do exército no presidente o Aston Luiz foi destituído e formaram a junta e assumiram o governo e mandaram telegrafaram para mandar uma mensagem às forças revolucionárias que se movimentavam do sul e de Minas e que em direção ao Rio de Janeiro que parassem porque aquela junta havia sumido o governo para manter a ordem no país porque era uma situação inaceitável aquela fraqueza do governo o governo o Aston Luiz permitindo aquela insurreição e que a junta sumia para manter a ordem quer dizer que se aquele movimento parasse diante da mensagem que recebeu teria se estabelecido um regime discricionário uma ditadura na mão daquela junta e o movimento teria acabado ali como acabou de Minas essa é a minha visão a visão que tem agora o que fizeram os revolucionários de 30 disseram saiam da frente porque nós não aceitamos a presença de junta nenhuma dizer esse movimento é um movimento renovador que não admite a presença de uma junta militar não negociamos com essa junta e continuaram e foram até o Rio de Janeiro e lá negaram até a mão para eles desconheceram a junta o que podia ter feito o movimento de Minas que eu acho que então não teriam a natureza de uma ditadura ideológica como aconteceu depois quando divulgaram essa consigna todo o poder ao exército eu queria dizer isto veja bem que o exército assumiria o poder discricionário levaram as caçações aos atos incontornáveis não se podiam voltar mais atrás e a partir daí aquele governo precisaria de apoio apoio de quem? da população? estava chocada a população mas precisava um apoio mais forte de sustentação frente a uma ameaça de uma reação pela força precisava de apoio e reconhecimento internacional então aí aqueles grupos internacionalizados ali onde estava o senhor Roberto Campos embaixador americano passaram a ter muita força porque eles é que podiam trazer divisas tudo que o novo governo necessitaria em matéria de segurança recursos reconhecimento internacional aí passou então a adquirir o conteúdo que adquiriu o movimento que se prevalecesse o de Minas no meu modo de ver seria simplesmente um movimento de uma certa intervencionismo diríamos de natureza conservadora no econômico liberal no sentido político contra um governo que ameaçava fazer reformas sociais e que podia eventualmente desencadear derivar para um movimento para uma atitude mais autoritária então essa é a natureza para mim do movimento de Minas eu nunca vi um estudo sobre isso até hoje desde que voltei nunca vi um estudo de um grupo universitário de um grupo de pesquisadores sobre a natureza do movimento em Minas aí definiu-se a política econômica e toda a natureza do regime autoritário uma política econômica de facilidades ao capital estrangeiro de abertura para o capital estrangeiro da solução daqueles impasses que tinham ocorrido haviam dois grandes impasses em causa naquele momento que era o processo de desapropriação da bondade share da American foreign power que começou lá no Rio Grande do Sul casalmente comigo então foi crescendo depois o governo de São Paulo encampou a usina de Peixoto e assim foi lá a moda tomou conta do país e deu um processo enorme uma discussão que foi paralisante para as relações econômicas com os Estados Unidos bom e depois o processo a processo de desapropriação da ITT que foi a companhia telefônica do Rio Grande do Sul e não quer dizer que eu tivesse promovido essa desapropriação só porque era americano porque era por desapropriar não eu até não até não tinha essa consciência quando tomei aquela iniciativa eu queria resolver o interesse público aquela gente não tinha maneira de se entender queria uns 50 anos de concessão eram praticamente donos da tarifa era uma situação intolerável para nós uma usina velha e nós a construir pequenas usinas hidroelétricas no interior para dar energia a eles distribuírem no filé mignon do consumo aplicamos a legislação brasileira e aplicando a lei rigorosamente nós devíamos pagar um cruzeiro por tudo aquilo depositamos em juízo o juízo deu reconhecendo essas razões e nós ocupamos a empresa depois começaram a jogar outros fatores e assim também foi com a Etiti a poderosa Etiti que derrubou a Linde lá a Etiti também chegamos a realizar bons entendimentos vieram diretores de Nova York vinham andavam vinham finalmente chefiado por um senhor muito simpático o senhor Mr. Neylor tipo muito simpático muito agradável até viajou comigo para o interior do estado deveria passear excelente homem chegamos a um acordo de fazer uma companhia mista a Etiti ficava com 25% nós com os outros 25% e 50% dos usuários comprava o telefone tinha ações fechamos assinamos cartas de compromisso a questão a questão ficou no acervo combinamos um juízo arbitral eu convidei até um adversário meu que foi meu diretor na escola de engenharia faleceria de farias eles mandaram daqui de São Paulo um engenheiro ilustre os dois se entenderam nem precisavam ter um terceiro e o acervo foi esclarecido passou um mês passou dois passou três passou quatro e nada mandei ver na companhia tinha mudado o gerente lá em Porto Alegre outro americano chamei ah, o governador nós quero reiterar nós queremos colaborar queremos colaborar digo, mas e e nada eles disseram sim, mas a companhia não aprovou na assembleia os entendimentos aqui digo, e o Mr. Nailor? ah, o Mr. Nailor foi despedido da companhia ele disse, está bem até logo dali uma semana chegou uma delegação disseram a mesma coisa eu digo, bem e essas cartas? esses compromissos todos não valem nada? esses meses? dois anos de negociação? é, mas nós queremos colaborar ah, o governador digo, bem então agora só através do procurador judicial eles vão colaborar não queremos mais entendimentos e tratei de por execução um processo de expropriação de acordo com a lei normalmente fizemos o depósito do que correspondia e o juiz nos emitiu na posse bom, aí aí sim até o Kennedy o John Kennedy com aquela grandeza chegou a dar uma entrevista na entrevista coletiva na Casa Branca chegou a dizer assim diante de uma pergunta de um jornalista estava expropriando a empresa americana aqui é, esse governador Brizola é um inimigo dos Estados Unidos bem assim me citou nominalmente diz que era a Etiti era das viúvas nos Estados Unidos que tinha umas ações que aquilo era uma e era um incêndio bom terrível o que o Estadão por exemplo dizia de mim eu era um filho de Castro não sei o que porque aquilo imaginem vocês o que dizia prensa me deformava não conhecia ninguém vivia mais no Rio Grande do Sul né muito ruim e depois isso se formou enorme num processo também porque já desapropriaram o governo do Rio São Paulo também desapropriaram a Light e aí já começou o negócio e cresceu graças a Deus são dois setores que estão aí grandiosos na vida brasileira nem a ditadura conseguiu deixar de se encantar se encantar a ditadura até se encantou com os dois setores que é o setor da Eletrobras que depois nasceu a Eletrobras de tudo isso aí foi por isso que nasceu a Eletrobras ali a Eletrobras e depois todo o sistema de comunicações telefônicas no Brasil da Embratel também nasceu ali o projeto da Embratel foi elaborado ali naquele momento eu acho que o regime até atuou nos dois setores perfeitamente e é um orgulho da vida brasileira esses dois setores da Eletrobras e das comunicações telefônicas o Brasil é um dos países que tem as melhores comunicações telefônicas qualquer lugar a gente está ligando para qualquer parte do mundo e pode crer nasceu ali porque nós no meio daquela barafunda daquelas empresas ITT de um lado Light do outro American Foreign Power do outro com energia com telefone com isso aqui nós jamais saímos daquele caos então me sinto feliz por essa contribuição que dei a esse respeito vejam que eu vivi intensamente aquele período fiz o que pude a minha inquietação foi muito grande lutava por reformas a deturpação em torno dos meus pronunciamentos das minhas declarações era muito grande ora diziam que eu queria fechar o congresso ora diziam que eu queria fazer tudo na marra enfim eu não tinha nem possibilidade nem conhecia esse mundo do Rio São Paulo nem tinha ligações capazes de poder fazer uma carta colocar não tinha e levei essas culpas eu não quero me isentar absolutamente é bem provável que eu tenha até carregado na minha linguagem que eu tenha me expressado inconvenientemente em muitas situações era muito jovem não se acumula experiência para viver acontecimentos de tanta complexidade então dimensão assim sem avançar um pouco na idade e mas eu quero vos dizer o seguinte admitamos que tenha ocorrido erros da minha parte os meus erros os meus erros não foram e não poderiam ter sido mais que um nada frente ao erro monstruoso de todos eles de impor ao país este regime por anos e anos durou mais essa ditadura que a ditadura de Hitler então não há termos de comparação agora uma ou duas reflexões sobre este período da história como vocês sabem o século passado foi um período da chamada monarquia brasileira que se caracterizou por um modelo econômico a monarquia era um regime de natureza autoritária havia aquele simulacro de democracia através do parlamentarismo mas não havia nem voto praticamente era um regime autocrático e autoritário que dava cobertura ao modelo econômico baseado na exploração humana que era a escravatura o Brasil era controlado por uma subnobreza em torno daquela corte que finalmente tornando-se aquele modelo econômico inviável porque o Brasil não tinha mais condições de sustentar a escravatura perante o mundo não era tanto pela força da reação interna claro os escravos fugiam formavam quilombos aqui e ali mas vocês já imaginaram o quanto era difícil para eles fugirem tinham que fazer fogo em algum lugar e lá surgia a fumaça e eles eram logo atacados para onde? se metiam no fim do mundo até hoje nós encontramos camponeses negros até hoje metidos na floresta fugitivos daquela situação os movimentos existiam porque quase não havia opinião pública naquele tempo mas era o mundo o ambiente internacional hostil como hoje o mundo é hostil a África do Sul era insustentável pelo país manter a escravatura e ocorre que derrubando a escravatura caiu o modelo econômico era como derrubar o pé de uma mesa de quatro patas e foi o que aconteceu mas as oligarquias brasileiras aquela nobreza e toda uma aristocracia rural adicta àquela corte beneficiada por ela que era o modelo econômico que abrangia toda a classe dirigente aos próprios chefes militares lhe davam títulos de nobreza o general câmara era o barão de pelotas barão conde daquilo títulos de nobreza lhe davam uma fazenda e escravos e eles entravam no modelo econômico mesmo depois que saíam do exército mas acontece que lá ficavam os filhos lá ficavam os sobrinhos lá ficavam os parentes era o autoritarismo mantendo aquele modelo econômico mas foi 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 tornou-se sustentável o movimento republicano foi surgindo o movimento republicano foi uma mensagem que surgiu daqui de São Paulo esta mensagem que o povo paulista deve nestes tempos ao povo brasileiro pode ser vista há um século atrás na mensagem republicana o grande manifesto que estruturou o movimento republicano nasceu em Itu e o o grande centro de difusão das ideias republicanas era a faculdade de direito de São Paulo as arcadas ali é que vinham os jovens de toda parte estudar e ali assimilavam as ideias republicanas os jornazinhos daqueles estudantes são as coisas mais admiráveis se vocês puderem estudantes de Campinas mandem conseguir uma coleção daqueles pequenos jornais de estudantes vocês vão ver ali como é que se forma se forja uma geração que tem o destino de mudar as coisas é incrível verificar que jovens de 16 anos de 15 16 anos escrevessem o que está ali quase que inconcebível no dia de hoje eram dois que polemizavam depois acabaram se fundindo e ficou a república essas coleções devem existir aí então vejam em 89 88 caiu a escravatura em 89 caiu o regime eu vejo muita semelhança naqueles tempos com os tempos de hoje porque a república representou um alargamento da classe dirigente eliminaram uma parte daquela nobreza embora o grosso dessa casta tenha se entrosado nas camadas dirigentes do período republicano e assim foi para constituinte conhece-se exclamações de republicanos autênticos indignadas contra as votações majoritárias de elementos de elementos que serviram à monarquia escravocratas derrotando derrotando os republicanos na constituinte de 91 alargou-se um pouco a classe dirigente e foram até um certo período quem controlava este país nessa época qual é a natureza desta classe claro não era apenas ela mas essencialmente ela uma espécie de aristocracia rural que primeiro mandava estudar os filhos como a nobreza em Portugal mandava estudar os filhos em Paris em Londres criou-se esse juridicismo que no fundo era uma força para a classe dirigente dificultar as coisas para a população tornou-se tudo muito difícil para o povo brasileiro frente ao Estado burocrata complicado desde a propriedade de uma terra e assim por diante então dissem que este período terminou em 30 no meu conceito não apenas vou deixar aqui essa afirmação para mim esse período a chamada primeira república veja bem a primeira república para mim teve o seu dia símbolo de queda na vida brasileira uma democracia muito restrita porque não tinha voto secreto caiu no dia 29 de outubro de 1945 não em 30 em 30 ela se renovou em 30 ela procurou evitar que se desencadeasse uma um outro movimento que podia ser armado que era um movimento empresarial usando uma categoria marxista dentro de desbom da burguesia brasileira para mim a revolução que iria sair era de 32 não a de 30 a de 30 foram setores progressistas diremos assim da aristocracia rural brasileira que renovaram aquela história façamos a revolução antes que o povo a faça renovaram-se depois foram tomando outro curso mas a rigor terminou com uma ditadura que foi o estado novo porque não tinha mais como se manter desenvolvia-se um movimento um ambiente capitalista empresarial forte no Brasil movimento popular praticamente não existia então em 29 de outubro de 45 caiu para um período intermediário houve uma espécie de um acordo entre a aristocracia rural uma espécie de convivência e o empresariado capitalista que se desenvolvia e isto desembocou em 64 com todas aquelas questões numa visão global assim foi esta a partir de 64 que eu considero quem foram os grandes derrotados em 64 aqui numa reflexão final no meu modo de ver quem perdeu realmente em 64 foi a aristocracia rural a partir daí ela realmente ficou inteira à margem do poder no país e subiu o capitalismo empresarial e passou a existir a partir daí sim autonomamente o movimento popular fraquinho no começo mas onde a nova classe controladora do poder colocava uma fábrica progredia lá estava operalhado também e assim por diante acho que o movimento quer dizer a ditadura que se exauriu aparentemente há dois ou três anos foi uma espécie de ditadura capitalista e empresarial como aliures dizem a ditadura do proletariado através dessa ditadura implantou-se consolidou-se aprofundou-se um modelo econômico de natureza internacionalizante substancialmente colonial sobre o nosso país eu acho que a rigor houve uma 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 deterioração até na ideia de que aqui se desenvolveria o período capitalista empresarial acho que houve uma deterioração a esse respeito acho que no Brasil não há capitalismo essa é a minha conclusão resultado das minhas reflexões olhando conhecendo o mundo eu acho que aqui há um regime de natureza colonial que utiliza as técnicas do capitalismo para ser mais eficaz é possível que eu não assista eu tenho esperança que sim ainda mais se os brisolos dizem bastante mas vocês vão ver e vão olhar para trás e vão ficar profundamente admirados como é que nós os da minha geração e de relações anteriores puderam admitir a existência desse sistema colonial sobre nós quem não vê que esta inflação toda que está aí tem a sua origem a sua causa nas perdas internacionais quem não vê eles próprios todos sabem a imprensa brasileira todas sabem mas faz como avestruz demonstra que não sabe se faz que não sabe ou faz como avestruz esconde a cabeça e deixa o corpo de fora pergunte ao prefeito se ele tem dinheiro pergunte aos municípios todos se tem dinheiro pergunte aos estados se tem dinheiro a própria união para ter dinheiro emite pergunte ao empresariado regra geral do empresariado brasileiro principalmente o pequeno e o médio reservado alguns setores algum filé mignon que tem por aí ou alguma influência muito poderosa junto ao poder como é o caso por exemplo da rede globo sempre tem dinheiro porque lá tem bons negócios tem tudo isso aí entendeu agora empresariado brasileiro em regra não pode investir põe o empresariado prefeitos governadores de cabeça para baixo a vez que cai dinheiro não cai tudo o que nos falta aqui vai embora eu incito a vocês a fazerem os estudos comparativos do Brasil com a Austrália como é que é possível a vida na Austrália um país naquela distância 200 anos mais jovens que nós que só produz coisas primárias como é produção primária trigo carne lã couro sapato madeira minério de ferro carvão exporta até mais do que nós como é que lá uma balconista uma jovem que trabalha numa casa numa loja ganha 800 dólares como é que um pio rural ou de uma obra sem nenhuma especial ganha 800 dólares como é que não há desemprego lá nenhum importam mão de obra especializada de muitos países que vão lá fazer seu pé de meia como é o caso do Uruguai talvez milhares de jovens vão para lá fazer seu pé de meia e voltam depois como é isto como é que lá tem uma renda per capita a população quase igual a americana como é que o poder público tem dinheiro as prefeituras tem dinheiro os estados tem dinheiro a administração pública tem dinheiro e por isso não falta água não falta habitação não falta ruas faltada não há barraco não há favela como é isto não há inflação há anos não é de hoje não não deram um choque ou passaram lá um plano dessa natureza do cruzado e de repente parou a inflação não há anos há 5 há 10 há 15 há 20 anos que não tem inflação então eu digo o seguinte como é isto elucidem essa situação eu não sei não sou economista o meu bom senso me causa indignação nisso aí agora uma conclusão eu chego algo de podre tem aqui neste terreno da Dinamarca país como o nosso desculpem professor olha eu vivi tanto esses acontecimentos que vocês me perdoem mas eu não podia falar jamais menos do que falei não tinha jeito obrigado muito bem eu só lá peço desculpas de ter mandado um bilhetinho para o senhor no meio da sua exposição mas é em função do número de perguntas que chega à mesa e também justamente da importância do seu pronunciamento então eu queria passar a palavra ao professor Paulo Renato que vai fazer a primeira pergunta depois nós vamos fazer algumas perguntas das que têm colocadas por escrito e das pessoas que se inscreverem aqui eu